Fala galera, bom dia Três e meia da manhã Vamos levantar e trabalhar Uma entrega lá em Boston Lá tem que sair Esse horário por causa do trânsito Minha entrega é uma carga bem comprida Aí nós vai Sair cedinho aqui por causa do trânsito Segunda-feira ainda Três de dezembro Voltamos com os vídeos Vou ligar o caminhão Deixar esquentar uns 15 minutinhos Sai daqui 4 horas Tomei um leite ali Rapidinho, nem café eu tomei Vai ser foda Vou trabalhar dessa madrugada Segunda pra terça Tô ferrado Tô ferrado Fazendo aí uns 5 graus aqui Positivo 5 graus positivos Vamos que vamos Isso aí galera Caminhão ali eu vou Filmar ligando ali Jacarebas Ai meu Deus Chegamos aqui no No negão Tava limpo Não tá mais Funcionando aqui um pouco Ó Ó Na hora Acelerar o óleo Acelerar a tira Nossa senhora Meu joelho O que eu vou te falar Viu É pra ferrar Fazer ar aí Vou caber não Certo Carguinha cumprida Caramba aí Tamo aí ó 6 horas da manhã Trabalho aqui Mostra aqui ó Bagulho é esquisito Prédio pro caralho Tirar as correntes Aqui da minha Da minha carga Aqui Vou esperar o cara Tem que descer mais Pro mato ali ainda Descarregar ali Vamos lá tirar Essas correntes Cê tá doido Tamanho dos Vindar Daqui a pouco Vou começar aqui O movimento Aqui Eu tava perguntando Pro cara Que que é isso aí Tá vendo As estacas ali Ó Vou construir Outro prédio Daquele Aqui nesse lugar Aqui Essas estacas Vai bater 60 pés Pra baixo Meu irmão Meu Deus do céu É É bastante Viu É Pai Pra sair daqui Eu tô fudido Nossa Não tem Espaço pra nada Vai tentar fazer a volta Pra tentar fazer a volta Pra que trator Tô fudido Olha que doideira Em 60 Pé pro chão Cara Puta que pariu É muita coisa Olha só a situação Eita doideira Eita doideira Eita doideira Temos aqui Olha que cagada Aí O cara me bateu Com a máquina Atrás E me arrebentou O parágrafo Arrebentou Quebrou tudo Aí Olha só a cagada Sumiu Esperar o supervisor Chegar aqui Pra poder me dar Informação de seguro Porque eu não vou ficar Com esse prejuízo Não Tá ficando é doido Esse prejuízo Aí não pica Tá muito foda Que louco O bagulho que fudeu Eu fui com tudo E aqui não tem como Fazer a volta Aí eu falei O cara da máquina Vem aqui Me levanta Traseira da carreta Pra poder Eu poder sair O cara me pega O cara me pega A concha Da máquina Baixa ali E eu falei Não, espero Que eu vou pegar A corrente Fuiu tudo ali Me fodeu com tudo O cara burro Mais burro eu Né Ter deixado Vamos ver Se o cara Vem aqui Me dá informação De seguro Agora Nós vamos mexer No caminhão Aqui Ela furou o pneu Parafuso no pneu Ah, você achou um? Vamos botar um desse Vamos botar o outro É, o Steve falou Que era para colocar Um treco desse aqui Ou um plug normal Esse que está aí mesmo Vamos colocar esse Esse aqui Esse aqui é desquentar Ou decolar? Não, decolar Coloca um desse E o outro por cima Né É Tem que achar O coisa Tirar bico Para poder Deixar vaziar Aí Aí eu manobrando Aqui Pisei num parafuso Tamanho do parafuso Aí Não furou o pneu É complicado Vou mexer ali Vou mexer nas minhas linhas de ar Aqui Para vir me ajudar Aqui Vou colocar as linhas de ar Aqui Porque eu vou puxar Umas carretas baú Aí Aí eu vou ter que cortar Aqui Minhas linhas Aqui Cortar elas aqui Emendar aqui E ligar a fiação elétrica Aqui Já comprei ali O fio ali Tudo Vou fazer as emendas Colocar a tomada Aqui Isso aí O videozinho Vai ficar top Aí galera Valeu Então aí Final de semana Tem mais um vídeo Valeu Aperta o botão Do like Malu E aí E aí E aí E aí E aí E aí